E a gente continua falando sobre trânsito no Vale do Aço, um motorista com sinais de embriaguez foi detido pela suspeita de provocar um acidente em um morro íngreme. Segundo as informações, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro após a batida que deixou o veículo preso em um barranco. A Gisele Ferreira está chegando com os detalhes sobre mais uma infração de trânsito aí na região do Vale do Aço, né Gisele? E este é mais um caso de infração no trânsito. Olha só como que este veículo ficou dependurado. De acordo com o condutor, ele disse que havia saído do bairro Caladinho e tinha dado inclusive uma carona para uma pessoa que depois de deixar essa pessoa no local que ela havia pedido, né, ele passou por essa rua e o carro perdeu o freio e olha só como que este carro ficou dependurado. Ele acertou ali o meio fio e bateu na cerca e felizmente ele não se feriu, né? Agora, o detalhe desta ocorrência aí é que o homem tinha, de acordo com a polícia, ele tinha sinais visíveis de que estava embriagado. Ele disse aos policiais que havia tomado apenas duas latas de cerveja, se recusou a fazer teste de etilômetro e quem buscou este carro, né, foi a esposa dele, foi a mulher dele que buscou o carro dele. Agora, já que ele não quis fazer o teste do etilômetro, isso não impede que o processo seja aberto, né? E aí o carro, ele foi removido deste local ali e quem ficou responsável pelo veículo foi a mulher do condutor, que felizmente não se feriu. Eu volto com você. Ok, Gisele, obrigado pelas suas informações por enquanto aqui no Balanço Geral.